Olha só, você já imaginou encontrar uma pedra preciosa como essa? Ou melhor, você sabe quanto vale uma pedra preciosa como essa? O nome desse mineral é Água Marinha. Ela é uma prima da famosa Esmeralda. Ambas são da família do Berilo. A Água Marinha é cobiçada em todo o mundo. Ela pode ir de um tom azul suave, até mesmo um tom de azul intenso. A sua tonalidade também passeia por tons de verde. O seu nome é justamente referência à sua cor, que lembra a cor da água do mar. Quanto mais intensa a cor da Água Marinha, mais cara ela vai ser. Aqui no Brasil, o estado do Espírito Santo é o estado com maior ocorrência desse mineral. Sendo possível encontrar esse mineral de ponta a ponta desse estado. Porém, outros estados do Brasil também são encontrados esse mineral. Eu mesmo aqui na Paraíba já encontrei Água Marinha. Minas Gerais, Amazonas, Rondônia também tem forte ocorrência desse mineral. E o seu valor pode variar de 20 a mais de 100 mil reais por quilo. Isso, claro, dependendo de sua qualidade gemológica. E você, já conhecia Água Marinha? Não? Então já deixa o seu like e me segue para mais vídeos como esse.